Muitos jogadores já conhecem esse truque. Aqui em PEC, na escola, no mapa bermuda, se a gente pular raspando na parede, a gente consegue ficar atrás dessas caixas. E se aparecer algum cara, a gente mete bala. Aqui em Clock também, nessa casa aqui, a gente consegue pular raspando na parede e ficando atrás da poltrona, utilizando ela de esconderia ou de cover para meter bala nos caras. Agora eu vou trocar uma ideia com vocês sobre outro mapa, Alpine. E aqui é a cidade de Colônia. A gente vai identificar essa casa com todo vermelho. É aqui que vai ter a poltrona secreta. E ela é branquinha, tropa. Não tem como esquecer. Vocês entrando aqui na casa, vocês já vão ver ela. E aí é o mesmo esquema. Pulou raspando na parede ali, fica aqui atrás, utilizando de esconderijo ou de cover, metendo bala nos caras, beleza? Essa foi a dica em cena de hoje. Salve do tribunal. E ó, não vai falar que eu tô ensinando errado, não. Essa casa aqui não dá pra fazer. Fica em clock, mas não foi essa que eu falei, não. É nóis. E aí, eu tô ensinando.